A imprensa mostra de tudo um pouco. Mulheres que são capazes de abandonar um recém-nascido na lata de lixo, jogar no leito de um rio, deixar exposto aos perigos no terreno baldio. Nós estamos numa casa do bairro Minas Gerais, onde mora a Carmelúcia, que está fazendo o caminho contrário, percorrendo o caminho contrário. O sonho dessa mulher é ter mais um filho. Do primeiro casamento, ela tem uma filha que hoje tem 19 anos de idade. O primeiro casamento acabou. Felizmente, ela conheceu o Vladimir, que é motorista de caminhão. E agora quer, desta união abençoada, ter um filho. E resultado, além de ser caminhoneiro, viver na estrada, o homem fez vasectomia, colocou oramim, amarrou tudo. E agora? Como ter filho aos 40 anos de idade? Está chegando na data limite, idade limite. E o marido fez uma vasectomia que não sabe nem se é revestível. É, exatamente, né? Foi o que aconteceu. Então, só que o sonho da gente ter mais um filho, né? Eu acho que não é impossível a gente sonhar, né? Enquanto a gente tem vida, a gente tem que estar sempre sonhando. Por isso que eu chamei vocês até a minha casa, para ver se eu consigo realizar esse sonho. Vamos conseguir, com certeza. Carmelúcia, você fez a laqueadura? Não, eu não fiz laqueadura. Então, você não tem problema? Não, não tem problema algum comigo. O negócio agora é desembaraçar a situação do Vladimir. Isso. E ele está com muita expectativa? Está bastante, ele está bastante, sim. Agora, você deve estar perguntando, cadê o Vladimir? Gente, o homem é caminhoneiro. Logicamente, o homem não está aqui. O que vocês já fizeram de prático para tentar solucionar essa questão? Olha, a gente já procurou na rede pública obter informações sobre a reversão. Só que é bastante caro, né? O processo de reversão. E a gente... A rede pública não tem esse serviço disponibilizado? Não, não tem esse serviço disponibilizado. E aí, quando vai para o particular? A gente não tem condições de pagar a reversão. E o custo é alto? Muito alto. Ou seja, vale até, Carme, para uma reflexão, né? Porque as pessoas acham que estão preparadas. Não, o momento de fazer a cirurgia é agora. E aí, resultado, acabou o seu casamento, como acabou também o dele. Vocês se encontraram, tem uma união estável, feliz, né? E agora quer tocar a vida adiante. E aí, resultado, aí percebe, nossa, por que eu fiz aquela cirurgia? É, dá uma impotência, assim, na gente, né? Porque você quer uma coisa e não consegue, assim, né? Parece que fica faltando alguma coisa. E vamos dizer o seguinte. Caso você consiga resolver isso aí rapidinho. Engravida. Se for menino, como é que vai chamar? Davi. E se for menina? Maria Luíza. Quem escolhe os nomes é você ou ele participa dessas escolhas? Não, ele também participa, né? Mas é porque a gente já tinha pensado nisso. E a sua filha? A Amanda? É. A Amanda já não pensou em nada, não, né? Pois é, mas o que ela pensa sobre ter um irmãozinho aos 19 anos? Ah, eu acho que ela vai gostar muito, porque ela gosta muito de criança, né? Às vezes tem criança aqui em casa, ela é bem cuidadosa, gosta bastante de criança. A gente consegue arrancar o Vladimir da boleia do caminhão, da carreta, se a gente conseguir um médico para atendê-lo e ver essa reversão? Consegue. Então eu vou te desejar sorte. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.